É o Bruninho DG e batidão estroga Pode arrumar as malas Vivi mora nos meus sonhos Pra gente dividir a cama e os planos Já imaginei a gente No lugar de um sob medida Com uma minicópia sua e outra minha No jardim de amor Pra gente cuidar Vem, neném, que eu quero só você Mas ninguém, eu digo sim Você diz também Que o coração já tá dizendo amém Dizendo amém Vem, neném, que eu quero só você Mas ninguém, eu digo sim Você diz também Que o coração já tá dizendo amém Dizendo amém E pra cantar comigo Meu parceiro ex-lob Deixa comigo, Bruninho Pode arrumar as malas E vem morar nos meus sonhos Pra gente dividir a cama e os planos Já imaginei a gente Num lugar de sob medida Com uma minicópia sua e outra minha E um jardim de amor Pra gente cuidar Vem, neném, que eu quero só você Mas ninguém, eu digo sim Você diz também Meu coração já tá dizendo amém Dizendo amém Vem, neném, que eu quero só você Mas ninguém, eu digo sim Você diz também Meu coração já tá dizendo amém Dizendo amém Vem, neném, que eu quero só você Mas ninguém, eu digo sim Você diz também Meu coração já tá dizendo amém Dizendo amém Vem, neném, que eu quero só você Mas ninguém, eu digo sim Você diz também Meu coração já tá dizendo amém Dizendo amém